Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como concluir essa missão resolvido pelo sino. Essa missão ela inicia quando você pega aqui no inventário, você pega, vem aqui ó, nessa segunda bolinha, você pega esse mapa, tá bom? E eu vou ensinar para vocês onde está essa localização e como vocês resolverem. Então, já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu like para me ajudar a chegar nos mil inscritos, tá bom? Então, depois que você pegar esse mapa, você vem aqui, aqui é o mapa do mundo, tá bom? Você vem até o final do mapa, vem aqui na costa de Clagmar. Aqui você vai vir para essa fogueira, Castelo de Clagmar. Quando você chegar aqui, vai ter um acampamento, vai ter um monte de cinzal aqui e você vai ter que derrotar eles, tá bom? Derrotando eles, eu vou vindo aqui de cima, como se estivesse vindo dessa chama aqui, tá bom? Você vem para essa chama aqui e aí você sobe o castelo, tá bom? Tem esses bem no meio do castelo, tem esse círculo aqui, tá vendo? Os cinzas, eles estão bem aqui, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês a sequência que é para vocês tocarem para resolver essa quest, tá bom? Então, a sequência, não tenha pressa, é só você acompanhar comigo, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal para me ajudar, eu já pedi, tá bom? Muito obrigado. E você vai numerar na sua cabeça, de baixo para cima, do 1 até o 9, que assim vai ficar mais fácil para você completar. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, você vai começar com o seguinte, ó. Presta atenção, pega o controle e começa a fazer. Então, vai lá, 2, aí, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, pronto. Agora, você vai, 9, 8, e 7, 6. Pronto. Deu certo, que você já completou, que você vai receber esse, vai abrir um baú aqui para você, tá bom? Espero que tenha ajudado, então, se inscreve no canal, porque quando é mulher pedindo para você, se inscreverá. E no instante, você se inscreve no canal, né? Quando ela me pedir, aí o bagulho fica mais difícil. Valeu, galera, tamo junto, rapaz. Muito obrigado a gente ter assistido até aqui, pô. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, quem não assistiu, vai ficar achando que é... Tudo certo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.